Rio entra em estágio de mobilização por conta de paralisação no BRT. Centro de Operações. Cor informou que a cidade entrou em estágio de mobilização às 6h45 da manhã desta sexta, 25, por problemas na mobilidade. Rodoviários pedem melhores condições de trabalho. Assista agora em... Últimas notícias. O Centro de Operações, Cor, informou que a cidade entrou em estágio de mobilização às 6h45 da manhã desta sexta-feira, 25, por causa dos problemas na mobilidade. Funcionários do BRT do Rio de Janeiro entraram em greve na madrugada desta sexta-feira, 25. Os rodoviários pedem melhores condições de trabalho, mais segurança e reajuste nos salários. Este é o segundo nível de uma escala que vai até 5, e normalmente é alterada quando há temporais. Diversas estações do sistema nem sequer abriram. Passageiros relataram que, às 6h, nenhum ônibus articulado estava passando. As linhas regulares, fora do BRT, estão circulando normalmente. Apenas o corredor trans-oeste operava parcialmente, a Prefeitura do Rio montou um plano de contingência e conseguiu manter em operação apenas a linha Santa Cruz Alvorada, mas operada por ônibus comuns. Transcarioca e Transolímpica estão paralisados, destacou a Prefeitura. O Rio tem três corredores do BRT, compostos por faixas exclusivas e veículos próprios, com paradas semelhantes às do metrô, onde o passageiro paga a tarifa e passa pela roleta antes de embarcar. Sem o BRT, no entanto, muitos usuários precisam pegar até três conduções para fazer o mesmo trajeto. Como os ônibus regulares não podem trafegar pelas pistas exclusivas, a viagem pega o trânsito duraste da manhã. Chegamos aqui e o rapaz disse que estão em greve. Tem ônibus nenhum. Eu não vou trabalhar desse jeito. Saí de casa eram três da manhã. Eu vou pegar uma van e vou embora para casa, disse uma passageira em Madureira. Também em Madureira. Ângela buscava condução para Curicica, onde trabalha. Vou tentar uma alternativa. Não tem ônibus direto, só uns quatro ou cinco para chegar lá. A gente sai de manhã e é pego de surpresa. No dia a dia já é difícil. O BRT é lotado. E hoje nem tem, reclamou. Grandes terminais, como Madureira, na Zona Norte, e Mato Alto, na Zona Oeste, registravam longas filas. Na semana passada, a Prefeitura do Rio assumiu de vez a operação do sistema, após uma intervenção de um ano. Uma nova concessão será feita. Em nota, a Prefeitura disse que não recebeu qualquer comunicado sobre a intenção dessa paralisação ou a pauta de reivindicações. Trata-se de uma greve ilegal. Sem qualquer tipo de aviso prévio, os motoristas do sistema BRT entraram em greve. A Prefeitura do Rio, por meio da empresa Mobirio, orienta a população que procure outra alternativa de transporte público para se locomover, afirmou. Ainda segundo a Prefeitura, a presidente da Mobirio, Cláudia Sexton, tentou, sem sucesso, iniciar uma negociação com os grevistas. Mas eles se negaram a conversar. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL